Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje por aqui nós estamos em Cabo Frio ainda e olha o dia lindo que tá fazendo por aqui, muito calor. E hoje em especial eu quero levar vocês a um lugar assim que quando eu morava no Rio, eu sempre comprava nessa loja utilidades pra casa, sabe? Louça, sabe aquelas coisinhas que nós, donas de casa, amamos? Então, é essa casa aí, Casa e Vídeo. Essa loja, ela não tem em São Paulo, mas ela tem aqui no estado do Rio, em vários lugares. E os precinhos, eles costumam ser bem acessíveis. Então, hoje eu vou fazer esse tour nessa loja. Já quero pedir pra você ir avaliando, dando um like aí no vídeo. E a gente vai começar, gente, olhando essas panelas, panela elétrica, os precinhos. Tem esse grill também, que eu acho muito legal, que é pra você fazer um bifinho. Essa panela da Mondial é uma marca muito boa. Eu gosto muito da minha airfryer, da marca Mondial. Olha, essa aí é uma fritadeira, gente, mas essa é com óleo e custa 209 reais. Tem muitas dessas airfryer agora, são vermelhas, né? Então, assim, eu, pra quem gosta de vermelho na cozinha, é uma boa pedida. Uma coisa que eu achei bem legal é esse forninho, olha, ele é super grandão. Dá até pra você assar um franguinho. E o precinho dele, gente, é 439 reais, meio puxado. Eu fiquei apaixonada por esses pratinhos. Eu até coloquei o vídeo um pouquinho lento, pra dar bastante tempo pra vocês verem. Olha, custa 10,99. Esses pratinhos são de melanina, sabe? Ele é muito bom porque não quebra. Olha só essa lhama, que lindo, tá super em alta, né? Agora a gente tem visto muita lhama, muita lhama mesmo na decoração, né? Olha que lindo. E olha só esse copinho, porque 7,99 também, ele é de fibra, né? É um material assim, de tipo melanina, sabe? Meio um plástico, achei muito legal. Tem essas bacias também. Eu fiquei apaixonada, mas hoje o meu foco aqui, eu precisava comprar algumas coisinhas. Então, eu precisei focar, porque se deixar, eu quero levar tudo. Esse prato, ele limita até uma porcelana, mas ele também é de melanina. Olha só esse de abacaxi, esse é de sobremesa. Por 9,99. Olha esse, que lindo, gente. Parece até louça, de verdade. Tem um também azul, que eu vou mostrar aí agora pra vocês. Olha só esse azul, que lindo. Muito bonito, né? Agora a gente tá aqui na seção de copo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Como o copo tá caro, né? Um conjuntinho de copo, uns 6 copos. Custando 50, 60 reais. Esse copo também, ele é, não é de vidro. Ele é daquele plástico, sabe? Também bem resistente. Aqui nessa loja, gente, vocês vão encontrar de tudo. É tipo o Havan, sabe? Mas o Havan, eu fiz um vídeo também mostrando um pouquinho no Havan pra vocês fazendo tour. Vou deixar o link do vídeo aí. O Havan é um pouquinho mais caro. A casa e vídeo, ela costuma ser mais povão. Olha esse porta-chave por 40 reais. Tem decoração também. Muita coisa linda. Essas letras decorativas, que são tipo um abajur, né? São bem bonitas também, ó. Por 25 reais. É um precinho bem bom, né, gente? Pra quem é da região aí de São Paulo, né? Isso tudo a gente encontra na 25 de março, mas os cariocas, nós não temos essas coisas, né? Olha essas luminárias. Tem de cacto. Eu fiquei apaixonada por esse de abacaxi, gente. É muito, muito lindo. E essas luminárias aí também eu achei bem interessante. Que é tipo um abajur, né? Pra você colocar no quarto. Eu achei também super lindo. Fiquei encantada, namorando. Olha, 30 reais cada uma. Acho, assim, que vale muito a pena, minha gente. É muito legal essa loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Gente, essa loja tem de tudo. Vocês viram que tem até brinquedo. Coisas para crianças. Tchau, tchau. Olha o lindo ali, olhando. Tem colchonete, tem coisas Tem churrasqueira, tem uma infinidade de coisas. Ela é uma loja super versátil. E acredito, assim, que muitas pessoas que me seguem aqui. A maioria também já conhece a Casa e Vídeo, né? E olha só, tem capa de sofá. Precinho bem bom também, olha, tem capinhas de almofada, olha essa que linda, achei super bonita essa estampa, e o precinho também bom, R$25, tem tapete também, olha, esse tapete emborrachado, ele é ótimo para a gente colocar na cozinha, porque ele não derrapa, ele não escorrega, e tem uma estampa também bem legal, achei bem bonito. Tem capacho, olha, para a gente colocar, bem-vindo, por R$20, eu acho assim, uma loja muito boa para a gente poder comprar essas coisas, e você pode ir e encontrar tudo o que você precisa para a sua casa. É uma coisa que eu achei, assim, um pouquinho cara, foi esses mopes, né, essa aí é a seção, assim, do paraíso, né, esse mope, olha, por R$60, e eu consegui achar numa outra loja, que se chama Líder, que também só tem aqui no Rio, esse mesmo mope eu paguei R$40, quer dizer, R$20 de diferença, isso aí é um limpador de vidros, que ele é bem legal, olha, ele tem o rodinho, tem a flanelinha para você limpar, e ele custa aí, ó, R$60. Tem aquele mope também, com spray que eu tenho, por R$140, gente, é tão caro, e eu vou confessar para vocês, eu hoje não compraria de novo esse mope de spray, porque foi uma coisa, assim, que eu confesso a vocês que eu não gostei muito, sabe? Então, eu comprei, eu uso em casa, mas eu jamais daria R$140 nele novamente, olha, as panelas, eu comprei um jogo de panela aqui, que eu mostrei, por R$230, e eu estou levando esse jogo de panela para mim, porque panela é uma coisa super caro aqui também, você vê, cada panela não sai por menos de R$50, uma panela grande, olha, R$40, essas panelas são uma marca, assim, bem inferior, mas daquelas da Tramontina, você não consegue comprar por menos de R$50, essa aí é uma outra marca também, ó, R$40, e essas panelas, às vezes, né, o barato sai caro, né, minha gente, a gente também tem que ter cuidado, porque a gente, às vezes, a gente compra, assim, baratinho, e acaba se arrependendo, mas o que me levou a comprar aquele jogo, mesmo porque é Tramontina, então, valeu super a pena. Bom, pessoal, é isso, espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, não deixa de avaliar o vídeo, clicando no gostei, compartilha nas suas redes sociais, um beijo, gente, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Eu espero poder ver vocês o mais breve possível, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.